As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no vitical e não precisam de você Os dois irmãos também não, não precisam Vou até a marina quando acende Não por nós dois, nem lembra o nosso amor Os inocentes do levo, esses não sabem de você E o farol da ilha procura agora Por outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu te sinto Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Obrigada